Essa exposição faz parte da terceira edição do Festival Lampes Goia, que é um festival de arte urbana que a gente executa desde 2019. E aqui para a exposição eu convidei um grupo de curadores nacional, um coletivo nacional, que tem uma pesquisa da produção de Lampes Goia. Então o que eles fizeram foi fazer um recorte nacional, prestando atenção em técnicas, em linguagens, em discursos, e a gente trouxe um pouco dessa produção nacional para cá hoje. A curadoria foi pensada em quatro eixos, que é gênero, raça, território e coletivos, e com isso a pessoa que visitar a exposição vai ter um pouco dessa amostra desses artistas pensando nessa existência. A exposição fica aberta até o dia 10 de dezembro e convido todo mundo para participar, porque é um trabalho coletivo muito interessante e muito legal.